Boa tarde Itapoca, hoje as duas melhores lojas que eu recomendo hoje dentro da Itapoca Itapoca Cell e o nosso amigo Rony, agora com você o líder de venda estourado dentro do mercado central Crendeciada, por isso que vende muito, porque tem moral e responsabilidade Este cara aqui eu tiro o chapéu, pense num cara sensacional Olá pessoal, você é de Itapoca, que está prezando fazer a compra do seu smartphone, corre Aqui na Itapoca Cell nós temos o aparelho certo pra você Temos aparelhos a partir de 599, ainda parcelamos a compra até 18 vezes no cartão Com as melhores taxas do mercado, então não perde tempo, vem pra melhor Itapoca Vem pra Itapoca Cell E esse cara, esses dois caras aqui, mais de 20 anos no comércio Itapoca Essas que entraram agora novinha, é só fachada, moral de Itapoca tá aqui O moral de Itapoca tá aqui papai, tem nome Cell Aí tem nome, aí é 20 anos no comércio Itapoca Nem agora não, não tá chegando agora não Aqui tem nome, é show papai, tamo junto, misturado e boa tarde a todos